O vice-presidente Hamilton Mourão cogitou a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. Isso é até cônico. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Mourão disse o seguinte, aspas, não tenho bola de cristal, nem esse assunto foi discutido comigo, mas em um futuro próximo, depois da eleição dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada uma nova composição política que emergir desse processo. Parênteses meu aqui, ele está se referindo a essa disputa, pela presidência da Câmara e pela presidência do Senado. Talvez com isso, continua o Mourão, aí alguns ministros sejam trocados, entre eles o próprio Ministério das Relações Exteriores. Fecho aspas. A CNN, o vice-presidente, disse ontem que sente falta de ter mais diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Aspas, não há conversas seguidas entre nós, as conversas são bem esporádicas. Faz falta até para eu entender em determinados momentos o que eu preciso fazer. Vocês vejam a posição do Mourão, eu já falo isso, desde o primeiro ano de governo, o Mourão ficou deslocado. Depois que ele deu umas declarações divergentes em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro não admite isso, ele só admite a submissão completa, ele só admite capacho. O Mourão ficou escanteado no governo, deram lá questões sobre a Amazônia para ele cuidar. O Bolsonaro não se interessa muito sobre esse assunto, tanto que acontece aquelas coisas lá que têm repercussão internacional. E o Mourão está aí, distante, mas dando algumas declarações que revelam o que está sendo negociado no bastidor. Então, lá em troca de apoio ao Arthur Lira, também tem uma reforma ministerial à vista. Quer dizer, o Centrão vai abocanhar mais cargos no governo Bolsonaro, esse governo que se diz direita, liberal, conservador. Aí, o Bolsonaro, inclusive hoje, a ideia eu tinha que pegar aqui, o Diego Amorim soltou uma nota no Twitter, e vale a pena eu mencionar. Eu vou abrir aqui agora, ao vivo, porque é aquilo que a gente sempre fala, mas vindo de um parlamentar do Centrão. Olha aqui, um deputado do Centrão me disse, e pediu off, Aspas, Bolsonaro está pagando para sobreviver politicamente. O grande drama da vida dele é o que eles fizeram no verão passado. Ele, os filhos, o Fabrício Queiroz. Bolsonaro sabe que já descobriram tudo e ficou refém. Ponto, é isso. Fecha o aspas. Pois é, o parlamentar do Centrão sabe muito bem, a gente diz isso aqui todos os dias. É isso que está acontecendo. Só que eles fazem tudo isso tentando dar um discurso de senhores da moralidade, do cristianismo, etc. Aí, realmente, só trouxa cai. Matheus Espins já está na linha com a gente, produção? Enquanto o Matheus prepara para entrar e falar do mercado, nessa entrevista, o Hamilton Mourão também comentou a briga entre o Jair Bolsonaro e o João Dória. Segundo ele, a disputa fugiu a boa política. É engraçada essa posição do Mourão, ele virou um ombudsman do governo. Ele não tem ali um diálogo direto, ele não tem um poder decisório, ele é um vice-decorativo, e o último vice-decorativo que a gente teve acabou articulando, junto, evidentemente, com uma pressão popular e parlamentar, o impeachment da titular da pasta. Mas o Mourão, como é militar, está associado a todos esses que estão sendo capachos do governo Bolsonaro, não parece inclinado a fazer esse tipo de articulação. e aí Obrigado.